Salve, 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 né? Todos aí do meu canal, né, gente? Hoje eu tô fazendo aí um vídeo diferente, né? Com webcam, gente. Tô testando aqui a webcam aí, ó, do meu gravador, né? Pra quem não conhece aí, ó, tamo junto aí, hein? Não esquece aí, olha pra cá, desce o dedo aí, pá, se inscreve aí no meu canal aí, aqui, deixa o joinha. Meu dedo sempre vai aparecer aqui, ó, gente, cada câmera, acho que eu vou botar ela mais pra cá. Aqui, isso aí, pronto, vai ficar ali. Então, gente, é isso aí, né? Hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês aqui, né, pra quem ainda não foi aí, gente, na parada aí do evento, vou tá mostrando aí a parada aí pra vocês aí, né, que muita gente aí não me conhece, né, gente? Então, eu gravei aí com a webcam, né, pra vocês verem a minha cara aí, ó. Gê, 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 Gê. Então, vamos lá. Então, gente, aqui é o show, né, que muita gente aí foi nesse show, eu fui lá ao vivo na minha conta do Gê, né, nesse show aí, só não fui nesse aqui, mas aí eu dei um rolezinho lá, né, gente? Isso aqui é a nova roupa aí da Icon, né, gente? Tá tendo uma promoção aí na loja, gente. Deixa eu clicar aqui pra vocês verem, ó, que você tá ganhando aí essa jaqueta aí, deixa eu botar a câmera pra cá. Você tá ganhando aí, ó, ganhando não, né, gente? Comprando! Comprando essa jaqueta aí, ó, de R$4,99, né, gente? Aí você vai ganhar essas duas jaquetas aí dessa cantora aí, Haile Kiyoko, né, gente? Aí você vai tá ganhando aí, ó, essa jaqueta daí, Haile Kiyoko, né? Você vai tá ganhando aí, ganhando não, comprando, né, por R$4,99 essa jaqueta. Também tem outra promoção que eu vi, é R$37,90, ó, gente, essa aqui, ó, deixa eu passar o play aqui pra vocês verem. Essa aqui, ó, R$37,90 e essa aqui, ó, gente, só que eu não achei vantagem não, viu, gente? R$37,90, você vai ganhar R$7,500, você paga essa de R$14 aqui e ganha R$9,900 de avacões. Vai ganhar só R$7,000 avacões e essa R$9, né, vantagem, né, gente? Eu achei um absurdo, só por causa de duas roupas. Ai, não é mole não, gente, mas é isso aí, a promoção. Ih, tô botando o dedo, é porque a câmera tá do lado de cá, gente. Acho que eu vou ter que botar esse negocinho pra cá, e esse play pra cá, ok, que aí meu dedo não vai ficar na câmera. Ah, mesmo assim vai, ó, gente, que o dedo tá aqui, é, mesmo assim vai, vai ficar na câmera. Pera aí, ainda, deixa eu chegar de novo pra cá. Aí, pronto, minha televisão aí. Então é isso, gente, vamos lá. Vamos aqui, eu vou ensinar vocês aí. Ensina não, né, gente? Eu vou lá pegar meu prêmio, porque eu já tô na equipe aí, como muitos já sabem, vou mostrar aqui no perfil, ó. Eu tô na equipe aí, tanto no meu de Gust quanto no Nirvana, gente. Eu tô ali, ó, na equipe do Vampiro, né, gente? Quem não sabe ativar é muito fácil, só clicar em editar e vem aqui, ó, Enigma. Ó, vou passar o play aqui pra vocês verem, ó, Enigma, tá vendo? E aí você clica ali no Enigma, ó, vai aparecer todas elas, ó, gente. Vampiro, padrão, a estrela da moda, você tem que participar dos concursos aí pra você tá ganhando. Mestre Quiz, acho que o Quiz já saiu da loja aí, muitos se deram mal quem não pegou, como eu. Modelo, que é essa que eu tô lutando aí pra pegar. Essa aqui é a do Tinga, ela vai, se o Avaque for campeão aí, gente, vai dar essa aí pra nós. E o do Lobisoni, quem for da equipe, Lobisoni, ok? Então, vamos voltar aqui, aí você ganha esse papel de fundo aí, ó, e a Enigma. Aí eu deixei ali na frase ali embaixo, né, gente, pra vocês darem o coraçãozinho aí na minha conta aí. E vamos lá, vou mostrar aqui a conta do dia, pra você ver. Do dia, a maioria das pessoas aqui é tudo vampiro, a Cris não, a Cris escolheu Lobisoni, mas ela escolheu Errassa. Daqui que é a minha conta principal, ó, gente, de Gusti. Ela tá com bug aí, gente, que eu não consigo trocar o mascote, né, eu boto o mascote de um jeito... Entrou isso aí, não quer sair de jeito nenhum, né, tô com 9 mil e... Não, 926 likes, dá like aí, gente, like, 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 haha. Dá like aí, e vamos lá. Aí agora aqui, ó, gente, a gente vai lá no evento aí, que é o segundo dia. O primeiro dia aí foi o Enigma e o papel de parede. Hoje a gente vai lá, pega o nosso presentinho, né. A gente vai lá, clicar ali em evento, como vocês viram, né, que eu cliquei ali em eventos. Vamos esperar carregar aqui. Vamos lá, né, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não sei se o áudio tá bom, né, gente, que eu sempre prendo o fone aqui assim, ó, entendeu? Pra ficar legal aí pra vocês me ouvirem de boa, mas eu acho que tá dando pra vocês ouvirem. Então, gente, aqui, é bastante gente aqui com o Enigma do Vampiro, gente. Enigma do Vampiro geral tá pegando, né, gente. Vamos ver aí pro final quem vai ganhar. Lobos aqui, ó lá. Que ela ali pegou do lobo. Aí aqui você vai lá, ó, gente, que ela vai te levar diretamente lá. Ó, vai aqui falar com a Lucinda, eu devo acompanhá-lo ao covil secreto. Você sempre tem que vir aqui pra ela te levar pra lá, tá, gente? Clica aqui, ó, sim. Vamos lá diretamente, né, gente? Depois eu vou fazer um vídeo aí que todos estão pedindo, jogando a monge. Fica um barulhinho quando... Coisa tipo de avião, gente. Quando a gente entra assim na coisa. Deve ser algum bug. Aí a gente entra aqui, ó, nessa sala aqui. Pera. Deixa eu botar aqui, pá. Pera aí. Deixa eu botar aqui, ó. Não, eu vou botar o dedo ali na câmera. Aí você entra nessa sala aqui, ó. Clodoviu Secreto dos Vampiros. Né, gente? Aí você entra aqui pra você tá adquirindo aí o... O teu segundo presente, né? Esse aqui é o segundo dia aí do evento, tá, gente? Aí vamos lá. Vou falar ali com ela, ok? Vamos falar com ela ali. E vamos ver aqui o que ela vai falar pra gente. As estrelas estão alinhadas nesse final de semana. Agora é a hora de você se tornar verdadeiro vampiro. Deve pedir que você olhe pro fundamento dentro de si mesmo, enquanto responde esta pergunta. Diga-me a sua fraqueza de vampiro. É luz do sol, alho ou fogo? Diga-me a sua resposta. Aí a resposta, gente, é essa aqui, ó. Me espera que o teclado abri, ó. A resposta é essa. Opa, notei errado ali, gente. Olha lá, ó. Ok? Muito interessante sua honestidade. Nos rendeu cinco pontos sobre hoje. Aqui está uma prova do meu agradecimento. Não se esqueça de voltar e concluir outro desafio amanhã. O Pinivana, você juntou dez pontos sobre os até agora. Suponha que isso não seja terrível. Ok? Dei um legalzinho ali pra ela, né, gente? Já pegamos aqui o nosso ponto. Né, gente? O nosso ponto. E vamos aqui ver o nosso presentinho, né, gente? Aí a gente clica aqui, ó. Mensagem. E vamos ver aqui o nosso presente, né, gente? Olha lá. Nosso presente é um quadro pra botar lá na minha casa, né, gente? Acho que eu boto esse quadro ali, eu vou me assustar, né, gente? Gravura emoldurada mal anex-trar. Então esse aí, gente, foi o segundo presentinho, né, gente? Queria... Vou tirar aqui um... Pera aí. Um print. Pera. Ok. Tirei um print ali. E essa aí, gente, é a nossa gravura. Opa. Entrou aqui o negócio aqui. Pera. Deixa eu fechar aqui, gente. Ok. Aí. Então a gente ganhou esse quadro. A gente vai lá na loja ver, gente. Ó. Vamos ver se abre aqui. Ó. Esse aí, ó. Gravura emoldura mal a senestrais. Tá vendo, gente? Tá 299. Baratinho, né, gente? Eu não sei se vai tá na loja. Vamos clicar aqui pra ver se vai tá. É. A gente clica ali e só aparece essas paradas, ó, gente. Isso aqui também... É... Logo que eu tô aqui, deixa eu ver aqui quanto tem de vídeo. 10. Vou finalizar. Eu achei interessante essas asas aqui novas, ó, gente. Aproveitar que a gente tá aqui e mostrar essas asas, ó. Essas asas é um escândalo, né, gente? Depois eu vou juntar grana aí. Eu botar a card quando tiver dinheiro pra comprar uma asa dessa, gente. Só quando eu tiver com muito dinheiro, né, gente? Muito dinheiro aí pra comprar umas asas dessas. As 19 ainda dá. Agora aquelas de caríssimo, ó, gente. O dia tem uma asa só, ó. É duas. Mas que ganhou de promotor. Olha essa. Essa do mocega aqui, muito linda. Essa aqui também eu gostei. Essa ali também é linda, ó, gente. Essa aí combinou com a minha calça, né, gente? Combinou, ó. Uh, uh, show de bola. Vamos ver que essa aqui também é... Essa aí é mais ou menos. Não gostei tanto, não. E é isso. E essa aí a gente já ganhou, né, gente? Nos presentinhos. Também teve os presentes aí, né, gente? Eu não sei se eu já ganhei nessa conta. Vamos ver aqui. Se eu já ganhei meu presente. Vamos ver aqui. Oi. Vamos dar um like aqui. Eu não sei se é inscrito, né, gente? Não sei. Vamos ver aqui se eu ganhei o presente, gente. Ah, ganhei, gente. Aqui, ó. Vamos abrir aqui. Os presentinhos que tá dando aí das coisas, ó. Daquele de dar presente pras pessoas. Ganhamos ovos maltinos. Que é muito fofinho. Vamos abrir esse outro aqui da LK. Esse aí é o papel de parede, ó, gente. Eu ganhei. Que eu não tinha abrido. E esse aqui que é o negócio do vampiro aí que eu ganhei, ó. Tá vendo? Já tava usando, mas não abri. E é isso, né, gente? Espero demais aí que vocês tenham gostado. Né? De uma forma diferente aí com o KAM, né? Não esquece de deixar o joinha aí pra fortalecer o canal, né, gente? Inscreve aí. Segue lá o meu estragão aí que é de guste. Que eu sempre deixo aí. Lê as descrições aí, gente. Eu tô deixando a descrição aí. Show de bola. Onde eu falo do meu gravador. Do meu editor. Sério, lá usado. Opa. Mandou uma mensagem pra mim ali. Tá? Eu tô falando tudo aí na minha descrição aí. Desce o dedo aí embaixo. Vê aí. Clica no se inscreve. Clica no joinha. E é nóis aí. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Tchau.